Touro, bem vindo ao seu horóscopo diário. Você vai achar fácil se expressar claramente e agora é a hora de resolver um mal entendido entre as pessoas que o rodeiam. Vocês estão começando a sentir uma harmonia e uma serenidade que vão contrabalancear as pequenas doenças do mês passado. Humor, você decidirá se conectar de verdade. Você vai atrair relacionamentos bem-sucedidos por ser mais seletivo em relação às pessoas ao seu redor. Amor, a ênfase de hoje será em projetos relacionados com a casa, reformas, crianças, etc. É hora de entrar em detalhes com o seu parceiro. Vá direto ao ponto. Dinheiro, a mudança está chegando. Novas portas vão se abrir para você. Fique aberto a novas propostas e não fique nervoso. Trabalho. Este é o momento para restabelecer o equilíbrio em relação às últimas semanas. Concentre-se no presente para evitar erros mais tarde. Tenha um bom dia Touro. Até amanhã.